Música Vocês viram o Muro das Lamentações, o Monte do Templo, o Domo da Rocha e próximo a esse Muro das Lamentações foi descoberto um túnel que era utilizado como cisternas, caminhos, transportes isso aqui, por exemplo, é a parte de cima do que era um arco que dava sustentação a uma ponte que levava da cidade alta para o Monte do Templo e esse canal também, aqui tudo é motivo de controvérsia e problema aí os muçulmanos já diziam que os judeus queriam destruir o Monte do Templo que não é verdade, porque esse túnel aqui vai até exatamente a parede o Muro das Lamentações e depois segue um caminho para a esquerda paralelo ao que é o muro onde está o Monte do Templo e o Domo da Rocha isso aqui é muito interessante porque isso aqui é um lugar de mais de dois mil anos aqui onde tem terra batida, se continuar cavando para baixo ainda tem mais parede porque isso aqui não era a altura da rua daquela época mesmo porque a prova disso é que aqui é o topo do arco que dava sustentação à ponte então se eu estou aqui no topo do arco que dava sustentação à ponte obviamente que aqui não era a rua então tem muito mais coisa mais para baixo do que desse lugar que nós estamos caminhando agora acontece que Israel e Jerusalém como um todo sempre teve ocupação de diferentes povos durante a história até os turcos já participaram como donos dessa terra eu até brincando aqui com o Guia e o Osso eu falei assim e onde é que estavam os brasileiros que não vieram aqui também para ocupar algum tempo obviamente que é uma brincadeira de mau gosto porque todo mundo em algum dia, não todo mundo, mas os europeus, os egípcios, os jordanos, os turcos alguém em algum dia já mandou aqui nesse pedaço e é muito interessante ter sobrevivido tanto à história depois de tanta gente ter passado por aqui e ter dado ordens então esse aqui é um túnel muito interessante que vale a pena uma super visita porque tudo aqui tem mais de dois mil anos de idade eu estou tocando numa coisa, gente, que tem mais de dois mil anos isso é muito, muito interessante foram lugares que levavam ao templo onde Jesus fazia suas pregações onde ele participava dos rituais religiosos e também palco, obviamente, do seu calvário mesmo aqui embaixo nós temos que usar o kippah o meu cinegrafista está usando, o produtor está usando todo mundo usa, porque nós estamos caminhando paralelo ao muro das lamentações nós estamos já caminhando aproximadamente uns 100 metros por essas escavações antigas aqui segurando, tem essas lajes, tem cubículos gente, é muito interessante aqui tem esse caminho, inclusive, o que seria uma calçada da época a época de dois mil anos atrás também foi chamado o caminho de Herodes em outras situações os romanos fizeram estradas paralelas aqui então, quer dizer, em cada época em cada milênio, mais ou menos assim você teria uma história diferente para contar sobre esses caminhos aqui é o muro também das lamentações aqui é a parte externa do templo sagrado onde existiu e onde está enterrado as escrituras de Moisés os mandamentos, etc. por isso que é um lugar tão, tão sagrado para os judeus aqui porque não podem entrar e para os muçulmanos lá em cima, onde está o monte do templo e o domo da rocha então, o que acontece? lá em cima essas pedras que estão lá em cima é exatamente a calçada lá está a calçada e aqui, tudo isso aqui era utilizado como um aquaduto é uma coisa enorme e utilizava lá em cima na calçada exatamente para que não se enchesse de lixo obviamente que naquela época não tinha garrafinhas d'água de plástico para colocar mas era utilizado muita areia muitas pedras muita coisa então, para não entupir o aquaduto eles colocaram lá fecharam essa passagem com pedras e se tornava também uma calçada naquela época então, aqui também tem muitos grupos de turistas e você visitando Israel isso é um lugar que obviamente você vai querer conhecer aqui são milhares milhões de turistas que vem conhecer a terra sagrada conhecer os passos de Jesus e também conhecer essas particularidades que estão também baixo terra amanhã você conhecerá as sete estações e os segredos nunca antes revelados ele recebeu aquela ajuda daquela pessoa para continuar porque ele estava caindo muito ele estava muito fraco então, todo mundo fala que ele se apoiou aqui mas acontece o seguinte, gente lembre-se esta série foi um oferecimento da E-Law Linhas Aéreas e Ministério do Turismo de Israel